Aqui em Aparecida de Goiânia, essa rua aqui tem vários nomes, viu? O pessoal chama ela de Rua Esmaltita, chama de Rua Três Marias, Rua Três. Fica aqui na Vila Oliveiras, em Aparecida de Goiânia, pertinho do setor Conde dos Arcos, muito conhecido aqui na região, e é uma rua que dá acesso, por exemplo, ao Anel Viário, pra quem sai por aqui. Por isso os bandidos têm encontrado essa facilidade de vir aqui até esse posto de combustíveis, cometer esse tipo de assalto. Eu vou conversar aqui com o Kleber, um dos proprietários do posto. Kleber, bom dia. Vamos falar então, pessoal de casa, como é que tá sendo a situação aqui. Tá complicado pra vocês, né? É, realmente assim, é assustador, né? Porque praticamente todas as semanas tá acontecendo isso, né? Semana passada tivemos um problema, de domingo pra segunda, onde eles arrombaram, né, o posto, e no caso com danos, no caso com cofre, a porta, né? Isso foi de domingo pra segunda. E agora, nessa segunda-feira, a gente tá rodando, inclusive, as imagens, teve de novo. E dessa vez, o que chama a atenção é que chegou um homem e uma mulher numa moto. E aí, quando é um casal, não levanta muita suspeita, né? Foi isso que aconteceu. Exatamente. Chegaram, né, os dois de moto, pediu pra abastecer 50 reais e, ao terminar de abastecer, anunciaram o assalto, né? No caso, tava um armado, né? Anunciou o assalto, levou o que o frentista tinha. O que que tinha ali, mais ou menos? É, em torno de 200 reais, porque, na verdade, tinha acabado de fazer o depósito. Pode parecer pouco, mas fica o medo de voltarem, né? Não, além de o medo, o pouco se torna, por ser, todas as semanas, né? Muita coisa, né? Se torna muito, com certeza. Agora, aqui é o que eu tava dizendo, essa avenida, essa rua, dá acesso ao anel viário. O cara vem, comete o assalto, rouba, enfim, consegue fugir, escapar ali numa boa. Com certeza, e rápido, né? Que é o anel viário e também, em seguida, a BR, né? Que é a BR-153. Oi, Marcelo. Aí, bem perto de onde você está, eu tô falando porque estive aí na semana passada, essa porta que tá aí atrás, ó, vamos ver se você consegue chegar até lá pra mostrar, porque a porta foi arrombada na semana passada, o Kleber, que é o proprietário, teve uma despesa pra colocar outra porta no lugar, inclusive tem a marca aí ainda, bem recente, né? Bem recente essa porta nova. A porta de dentro ali, que dá acesso ao cofre, também foi arrombada, ou seja, um prejuízo muito grande. Ele mal terminou de cobrir ali um prejuízo, já veio outro. Marcelo, tá relembrando que da última vez, o que você acabou de contar aqui, eles arrombaram essa porta, você teve que consertar, lógico. Ali é seu escritório, tem que ter porta mesmo. É um prejuízo atrás do outro. Exatamente. Como se diz, a gente já fica assustado, né? Toda semana é uma surpresa, né? O que vocês estão precisando aqui? Acredito que mais policiamento. Acredito que mais policiamento, no caso, a própria viatura passar com mais frequência, né? Acredito que isso aí vai inibir, ou seja, não vai parar, mas vai inibir mais o... Que seja, no caso, assaltado, né? É, desses criminosos, viu, Marcelo, Mariana? Acho que a presença da polícia aqui, de perceber que tem uma viatura, que eles estão sempre passando por aqui, o horário de funcionamento do posto é o quê? Até as 10 da noite? Até as 10. É difícil, né, pra quem tá aqui, às vezes, à noite. Esse também é um bairro de muitas residências, tem muitas casas pra lá também. A gente percebe que são casas que estão numa região um pouquinho mais afastada, e os moradores contam também com a presença da polícia militar aqui, fazendo essa ronda ostensiva, passando sempre por aqui, pra que tenham mais segurança. Claro, os moradores, os comerciantes, aqui no caso do posto, porque fica como um alvo muito fácil. Eles conseguem entrar, sobem aqui, cometem um assalto e simplesmente vão embora por essa avenida que o Jota tá mostrando aí, ó, que dá acesso lá na frente ao anel viário, e dali conseguem escapar tranquilamente, viu? Obrigado. Obrigado.